Fala galera, tamo aqui, queda livre, escola de paraquedismo, eu, Maurício Crack, tô buscando um cara aqui mega corajoso, Rodrigão aí beleza? Mais uma vez bem-vindo Maurício, o Rodrigão já tá todo amarrado aí na parada, diz aí quem veio com você. Vamos treinar esse salto, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, moço, curtiu? Demais, demais. Como é que é essa balada? É a única, cara, viu? Isso aqui é... Cara, é a dresalina pura. Dá a nossa tela 10 aí, Rodrigão. 11. Isso aí, queda livre em Boituba, vem saltar e se divertir com nós. Tchau.